O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca Quando me beija a boca minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma fundo até que minha alma se sentir beijada O meu amor tem um jeito manso que é só seu e que rouca os meus sentidos Viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos indecentes Depois brinca comigo rindo meu amigo e me crava os dentes Sua menina viu que é o meu rapaz O seu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu amor tem um jeito manso que é só seu e que me deixa maluca Quando me roça no que quase me machuca com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita O meu amor tem um jeito manso que é só seu e me fazer rodeios De me beijar o seio, me beijar o ventre e me deixar em brasa Desfrutar o meu corpo como se o meu corpo fosse a tua casa Sou sua menina viu que é o meu rapaz Seu corpo é testemunha do bem que ele me faz Seu corpo é testemunha do bem que ele me faz Seu corpo é testemunha do bem que ele me faz